Bora, vem! Bora, vem cá! Bora! Vou bater dando só isso! Bora, vem cá! Não sei quanto a piqueira, viu? 3, 4 mil e aí, viu? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Só um meio dogg, hein? Vamos lá! Estamos lá! Vamos lá! Bora, Beitor. É uma passagem de luxo.